Salve, salve rapaziada, aqui é o Neida, Radiadores Mariotti, mostrar mais um servicinho de qualidade aí, fabricação da caixa em alumínio para empilhadeira. Os amigos clientes aí que precisarem desse serviço, podem contar com a Radiadores Mariotti aí. Curitiba, Paraná, bairro Chaxim, Vila São Pedro, 041-3569-1227. Só ligar aí e fazer um orçamento. Fabricamos aí qualquer tipo de caixa para a Radiadora aí. Desde que o Radiador seja brasado, é lógico, né, que daí faz soldadinho. Radiador emborrachado já complica um pouco. Mas é isso aí. Precisando de serviço com qualidade aí, pode procurar Radiadores Mariotti. Beleza? Só para mostrar o servicinho aí. E vamos que vamos. Abraço a todos, fica todo mundo com Deus aí. Tamo junto.